Agora pro Botafogo já é hora de virar a página, né? Sacudir a poeira, dar a volta por cima, porque o time já recebe o Atlético Mineiro amanhã no Maracanã. A equipe carioca tá no G4, quer mostrar que não sentiu a goleada sofrida na quarta pela Copa do Brasil. E os mineiros estão com a cabeça lá no Mundial de Clubes em dezembro. O E-Gol volta no tempo e mostra duas viradas em jogos entre essas equipes, hein? Brasileiro de 1986, Maurício cruzou. O goleiro Pereira falhou e Berg abriu o placar pros botafoguenses. Outro cruzamento de Maurício e Berg tava lá pra conferir, 2x0. Aí veio a reação dos mineiros, Nelinho cobrou escanteio e Elzo de cabeça diminuiu pro Galo. O empate do Atlético sairia depois de um cruzamento na área. O goleiro Luiz Carlos não segurou e Sérgio Araújo só empurrou pro gol. Segundo tempo e virada dos mineiros. Depois de bela jogada, o goleiro bobeou e o lateral Jorge Valença fez 3x2. Mais um do Galo. Nelinho levantou na área, a defesa falhou e Reinaldo Xavier completou. Final Atlético Mineiro 4, Botafogo 2. Agora o Brasileiro de 1994, estádio Caio Martins. O Atlético saiu na frente, Paulo Roberto Prestes de falta. A bola ainda desviou na barreira. Wagner nada pôde fazer. Túlio cruzou, a bola sobrou e o Robson emendou pro gol, 1x1. Virada do Botafogo, Mauricinho cruzou, Juninho furou a primeira, mas na segunda não perdoou. Gol da vitória, 2x1.